O Amo a Preta existe há mais de 5 anos. Desde 2015, a agência de notícias segue informando toda a sociedade a partir de uma perspectiva da população negra. O canal tem ganhado relevância e feito reportagens com cada vez mais profundidade. Mas fazer jornalismo e com qualidade nos dias de hoje no Brasil é, em muitos casos, receber ataques. Representantes de instituições públicas, infelizmente, têm se utilizado das redes sociais para depreciar o trabalho da imprensa. Apesar dos ataques, essas figuras sabem que para entender a realidade do país e os desafios da comunidade negra, é preciso ler o Amo a Preta. Assim como eles, leiam o Amo a Preta e nos siga nas redes sociais. Apoie e fortaleça a mídia negra independente.